Legendas por TIAGO ANDERSON Você fala Acher que se disseram Como se disseram Você nosoks Eles nos públicos E não ordenam Quem se disseram Ok self�ichHO O que se disseram Para que se disseram Como se disseram Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é impossível em seus olhos mas em olhos do Senhor é impossível é impossível é impossível Você está set for victory. May you win. May next week become a victorious week.